E aí, manos, de boa? Silky aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e depois de muito tempo, manos, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo. Vocês viram aí no título, World Truck Driving Simulator vai sair hoje? Manos, provavelmente teremos hoje aí a atualização do World Truck Driving Simulator, né? Hoje, domingo, dia 22. Provavelmente teremos aí a atualização do jogo, demorou? E hoje eu vou tá fazendo aí pra vocês um resumão do que vai tá vindo aí no novo jogo, que é a nova cidade, né, mano? Que vai tá vindo no estado de... vai vindo no estado do Tocantins, né, mano? A cidade de Palmas me fugiu da cabeça aqui agora no nome da cidade. E vai tá vindo também três novos caminhões, mano. Sim, três novos caminhões. Infelizmente não temos novidade de... é... sistema de arqueamento ou coisas assim de rebaixar a frente do caminhão e tal. Dos caminhões que não tinha, muito menos então de arquear as carretas que já tinham no jogo, demorou, manos? Mas tudo bem, isso é o de menos, porque a gente tem três novos caminhões. Sim, três novos caminhões. Quais são eles? O Man, o Fuscão e o Scania Jacaré, mano. Sim, pra quem não conhece o Scania Jacaré, é um dos Scanias mais antigos depois do LK, demorou? Ele é como se fosse o 111, vamos dizer assim, né? Muita gente chama ele de Jacaré, 111, só Jacaré. Mas deixa aí na descrição como que vocês conhecem o nome desse caminhão que tá aparecendo pra vocês aí na imagem, demorou? Aqui pra mim é Jacaré e boa. Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas eu tô com muito medo mesmo do jogo nosso sair hoje, mano. Porque o jogo tá ficando muito foda mesmo com esses novos caminhões e eu quero muito jogar ele. Sem mancada, eu quero muito jogar esse jogo logo. E infelizmente, de acordo com os desenvolvedores, pelo tanto de coisa que eles estão colocando no jogo nessa atualização, pode ser que também não saia hoje, dia 22, mano. Mas pode ser que saia nessa semana ou infelizmente só final de semana que vem. Mas eu tô fazendo esse vídeozão aqui pra falar pra vocês que se sair hoje, mano, eu vou estar trazendo pra vocês aí no canal uma livezinha jogando com os novos caminhões aí que eu consegui comprar, demorou? E outra, mano, seguinte, tem o meu site aí na descrição, né? Na verdade, o meu aplicativo de novidade. Baixem o aplicativo lá, vocês ficam sabendo de tudo, demorou? E outra coisa que eu queria falar pra vocês também do jogo é a parte de vir o mapa no jogo, mano. Sim, agora a gente vai ter o mapa no jogo. A gente sempre tinha aí umas pessoas ou outras, até eu mesmo já fiz o mapa do jogo. E agora a gente vai ter o oficial dos desenvolvedores, o mapa do jogo. Isso é muito bom mesmo, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like de vocês que isso me ajuda muito, demorou? É nóis, valeu, falou e fui!